O que estás com o Tiago Rocha na My Summer Spot? O que estás com o Tiago Rocha na My Summer? O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega e paixão Arriba, abaixo, direita, esquerda Vámonos arriba, abaixo, direita, abraço É amor, é amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor O que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega e paixão É amor, é amor É amor, é amor, é amor 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 É amor É amor